A nossa convidada de hoje nasceu a 1 de janeiro, fazendo então parte daquele restrito lote de pessoas que deu cabo da passagem de ano aos pais. Um lote de que também fazem parte daquela senhora do FMI e um russo que esteve perto de assinar pelo Benfica em 1997. Trata-se de uma das Joanas mais famosas do país, a par da Joana, que era um martírio para comer a papa, e da Joana, que tem uma casa que é uma bagunça. Sim, a Joana da papa e a Joana da casa não são a mesma pessoa. A nossa convidada há que dizer que é psicóloga, foi deputada, é cronista, comentadora, analista, escritora, mãe e ainda dona de uma conta de Instagram, onde pelos vistos é sempre verão. Levantem-se, tudo e todos, para dar as boas-vindas a Joana Beatriz Nunes Vicente Amaral Dias.